A gente quer fazer uma observação, especificamente? Só uma primeira observação, que no projeto de engenharia não veio como uma proposta, a princípio, não foi analisado nesse primeiro momento, no projeto básico, essa inserção, a retirada, a remoção dessa fiação aérea hoje, e sua transferência para os meios subterrâneos. Então, essa informação, na verdade, também não existia em termos de engenharia. Não sei se o IPUC pode responder algo em termos de viabilidade do projeto, e a Amaldi, que foi advogada da equipe, esclareceu alguma coisa. Na verdade, esse instrumento específico não foi analisado com essa equipe, realmente. Se me permite, Cleber, como presidente do Conselho da Cidade Curitiba, do Conselho da Cidade Curitiba, do ponto de vista técnico, já existe uma proposta que está sendo construída pelo Conselho da Cidade Curitiba, que vai ser aprovada em plenária, para que, realmente, do ponto de vista técnico, a resolução também seja levada em conta. Então, do ponto de vista técnico, essa recomendação está sendo feita através de uma proposta de moção. Isso, então, do ponto de vista técnico está sendo encaminhado. Agora, do ponto de vista de impacto do meio ambiente, é a nossa proposta. Essa questão realmente não foi abordada em detalhes, e a gente já havia conversado no intervalo, até porque, um, não há uma previsão específica dessa questão do projeto de engenharia, que foi o projeto de análise, e, de outra parte, porque, no decorrer do processo de licenciamento, esses desdobramentos vão se esmiossando, e a gente vai ter condições de estar fazendo essas análises. De toda maneira, essa proposta implica, necessariamente, num trabalho articulado entre os diversos níveis de governo. Governo municipal, principalmente o governo estadual, e se tratando de energia elétrica, necessariamente, a participação do governo federal, via anel, etc. E isso está presente ao longo do nosso estudo de impacto ambiental, especificamente da parte suríntica. Ou seja, uma obra desse porte, com recursos oriundos do governo federal, implica, necessariamente, nessa ação coordenada desses três níveis, dos diversos órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos. Embora, sem mencionar especificamente essa resolução, e isso, com certeza, a gente faz a inclusão, mas a ideia e a base dela é que é essa ação conjunta dos diversos órgãos que está posta. Só complementar, e isso foi objeto até da última reunião que a gente teve no Concentivo, onde a gente também apresentou o projeto do metrô, essa questão de trazermos o cabeamento, não só elétrico, mas de todas as concessionárias, toda essa fiação aérea que a gente tem para o subterrâneo, é um importante subproduto que o projeto pode ter. É claro que fizemos o projeto de engenharia, ele não contempla essa especificidade de a gente retirar essa fiação aérea para o subterrâneo. Mas agora que a gente vai, sendo também contemplado com esse recurso, estudar mais detalhadamente os impactos disso e as consequências para que a gente tenha no projeto, e esse não é o único item que a gente vai precisar complementar, porque dentro do ambiente todo de impacto do projeto, a gente pode ter também alguns ganhos, não só relativo a essa questão das redes, mais outros que a gente pode se beneficiar do projeto, como não comentei aqui, mas tem também no projeto uma revitalização de alguns entornos das estações. Por exemplo, no caso do terminal do Caponraso, nós vamos até mudar o terminal de local, vai ficar no local mais adequado até para fazer a integração com o metrô, e uma integração com o shopping popular ali existente, ou seja, tem alguns projetos também, são subprodutos do projeto metrô, que vão ser ganhos que a sociedade vai ter ao longo do trajeto.